O Difícil Ficou Fácil O Difícil Ficou Fácil Ficou Difícil O Difícil Ficou Fácil Ficou Difícil O Difícil Ficou Fácil Ficou Difícil Difícil Ficou Fácil O Fácil Ficou Difícil Olha só Você é muito artificial Não olha Como só olhar de boção Se olha Se prosta Por que você fica adorando imagens? Não sei Se isso vai servir pra você O quanto serve pra mim Porque as palavras alimentam O ego te alimentou bem Eu vi o dia que Jesus chorou A lágrimas que você derramou E a tristeza que você sentiu E aquele calafrio Aquele vento silencioso sombrio Te esperei Naquela esquina você Nem olhou pra mim Não sei se você tinha me visto Artificialmente É você Artificialmente É você Você e seus mistérios Você e seus mistérios Como outros Silenciosos Difícil Não ligou pra isso Não ligou pra isso Não ligou pra isso Ficou fácil Difícil, difícil, ficou fácil A CIDADE NO BRASIL